A Vila dos Pescadores está passando por um período preparatório objetivado para o próximo dia 2 de fevereiro. A data marca o início da pesca na Lagoa dos Patos, na região de Tapes, apesar de a Piracema encerrar no próximo dia 31 de janeiro. O que se vê na Vila são pescadores preparando redes, pintando os barcos, dando manutenção nos motores e em todos os equipamentos que são usados pelos profissionais que chegam a ficar 15 dias longe de casa para a pesca. Vamos se arrumar, né? Para começar a sair. Já que nós não recebemos seguro de defesa mesmo, vamos fazer a festa e depois vamos pescar, né? Que horário o pessoal costuma sair logo depois da festa ou tem dias que o pessoal sai antes? É, alguns saem antes, né? Mas agora, este ano mesmo, o pessoal vai sair tudo depois. É, a maioria eu sei tudo depois. Como é que é o nome do teu barco, hein? Deus Proverá. Deus Proverá? Isso. Preparando a manutenção, os últimos retoques, ah é, né? Antes de sair para pintada, né? Para dar uma ficar bonito, gote. Tá certo. Preparando agora para a semana que vem a para a festa? A pesca, é. E a festa vai participar? Com certeza, né? Só do zero tem que participar, né? Como é que é o nome do teu barco? Super Cine. Super Cine. Eu acho que a expectativa agora, no começo do ano, para a pesca em geral, você acha que vai ser bom ou está meio devagar ainda, Pedro? Está devagar ainda. Troca salgada, né? O que mais se escuta falar entre os pescadores é o recebimento do seguro-defeso, que nem todos conseguiram sacar. A data do dia 2 de fevereiro é comemorativa à Nossa Senhora dos Navegantes. Por isso, tradicionalmente, nenhum pescador deixa o porto da vila sem antes participar da procissão festiva. Música 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 Música